Música O nosso agente veio na praia, não só veio o mar e apreciar a beleza natural, mas viemos ver de perto um exemplo de vida, um cabra da peste, um sertanejo danado, escritor que foi alfabetizado com 23 anos. E tem sete livros lançados, e ele sabe a importância da educação e da arte para a vida. Nosso convidado é seu Anestor. Pronto, é sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho do que eu aprendi na vida, na luta do dia a dia. Ser poeta no Brasil, eu sempre falo, é maravilhoso. O difícil é você conseguir viver da arte de escrever no Brasil, né? Mas eu, há 16 anos, eu consigo manter a minha vida em ordem, graças ao meu bom Deus, da minha literatura. Já são sete livros publicados, dois cordel, são 25 mil livros tirados e mais de 23 mil livros vendidos no dia a dia, nas praias daqui da região de Camarçari, Salvador, Lalo de Freitas, né? Aqui em Vila. São, como eu sempre digo, eu tive o privilégio de receber o título da Academia de Cultura da Bahia, em 2007. Em 2008, eu recebi o título da Academia de Letra, Arte e Ciência de Buenos Aires, que é da Argentina. Em 2012, eu tive o privilégio de receber o título da Academia de Personal, que excita, né? Da Entalha. Então, são alguns trabalhos que a gente faz e mostra ao povo. E não fica só no Brasil, né? Sai pelo mundo afora, mostrando a importância da literatura, do saber. Eu sempre falo, com toda a tecnologia que o homem inventou até hoje, mas a maior fonte de conhecimento e de sabedoria da humanidade ainda são os livros, né? Porque a poesia, ela é forte, ela sobrevive todas as críticas e todas as crises para estar presente hoje, há milhões de anos, quando ela foi criada lá atrás, no passado. E eu sou um exemplo disso, né? Junto com outros poetas que trabalham, que escrevem, mas não têm a mesma coragem que eu tenho, né? Não têm esse mesmo privilégio que eu tenho de viver de poesia, de viver de literatura, no Brasil, né? Um país onde eu falo, ainda falta muito. Nós precisamos muito, com urgência, aprender. A nossa sociedade precisa aprender, respeitar, valorizar e compartilhar literatura. Quando nós tivermos esse hábito, o nosso país vai melhorar bastante, porque sem o conhecimento, o cidadão não vai a lugar algum. O senhor disse que não sabia ler nem escrever, mas que gostava de poesia, tinha que decorar para declamar, né? Exatamente. Como foi esse desafio? E isso não foi um desafio para o senhor, né? Não, isso não é um desafio porque é um dom, né? A poesia, você não precisa, a única coisa que você precisa para expor a poesia é saber falar, né? Eu, quando eu comecei a lançar esse livro aqui, O Sonho de um Poeta, quando eu comecei a escrever O Sonho de um Poeta, eu não sabia ler nem escrever, né? E aí eu declamava minhas poesias por impulso, né? Nascia dentro de mim e eu sentia aquela vontade de apresentar, de mostrar para alguém. E as pessoas, achando se eu sou poeta, eu digo, não, não sou poeta não. E nem imaginava que eu seria poeta e nem imaginava que hoje eu estaria, né? Há vinte e tantos anos atrás e hoje eu estar aqui contando essa história a vocês e ao mundo, né? A importância que foi a poesia na minha vida. E aí eu levava um caderno, o colega escrevia para mim e assim começou o livro O Sonho de um Poeta. E hoje, em 2020, eu tive o privilégio de publicar O Sonho de um Poeta e hoje eu tenho essa imensidão, essa cenária de livros, né? Todos escritos por mim e não é só escrito, né? Hoje eu já tenho mais de vinte e três mil leitores espalhados pelo mundo, né? Eu faço um trabalho de formiguinha, né? Eu me esforço o máximo para que as pessoas não me atendam bem, né? Eu sempre falo, a venda do meu livro é o produto final. Mas eu gostaria muito, mais muito, de eu fazer esse pedido de coração. Eu gostaria muito que a nossa sociedade abrisse mais o coração para a literatura, para o saber, para os livros, né? Porque eu tenho uma frase que eu sempre falo, quando um pai ou uma mãe tira o direito de um filho ler um livro, é o maior castigo que ele está dando para o seu filho. Porque ele está dando, está tirando o direito do seu filho, ter conhecimento do seu filho, saber, né? O que é o mundo. Não é o Brasil, o que é o mundo. Através de um livro você vai do mundo, nos quatro cantos do mundo e volta. Através de uma leitura. Através de uma simples palavra você pode mudar o conceito de uma sociedade. Nós sabemos que a palavra, ela tem poder, né? Mas ela tem que ser dita, ela tem que ser aplicada da maneira correta, né? Assim como ela tem o poder de construir, ela também tem o poder de destruir. É que nem a música, né? A boa música, ela constrói. A música de maior qualidade, ela destrói. Nossa sociedade sabe disso. Nós precisamos ver os nossos conceitos mais um pouco, melhorar mais um pouco a nossa filosofia, o nosso pensamento e ver o que é de verdade, o que é que agrega valor na nossa vida, no dia a dia, para nós poder valorizar mais. Outro detalhe, o mundo tem espaço para tudo. Agora tem que ser cada qual no seu cada qual, cada qual no seu tempo. Pois é, seu Nestor. E quem quiser conhecer o seu trabalho, comprar um livro do senhor, onde é que as pessoas podem te encontrar? Para me encontrar, normalmente, só nas praias, né? Cada um dia eu estou em uma praia diferente, mas eu faço de Guarajuba, Tassimirim, Barra do Prado Forte, Embaçaí, Jauá, Arembep, Vila do Atlântico, né? Buraquinho, Estela, Flamengo, Patamares, eu estou nas praias aí, né? Agora, se quiser acompanhar o meu trabalho pela internet, eu tenho o canal de YouTube, que é a Nestor Aves, eu tenho o Facebook, né? Eu sempre peço, tenho o Instagram também, tudo a Nestor Aves, tudo simples. Agora, o meu canal de YouTube está bem visualizado, eu estou contando o caos que está nesse livro aqui, né? O homem que não tinha medo de Lampião, eu estou contando o caos desse livro que está no canal de YouTube, que já está chegando a 150 mil visualizações. Então, vale a pena ir lá dar uma conferida. Pois é, o nosso agente de hoje foi com o senhor Ernesto Aves, um exemplo de vida, um homem que sabe a importância da educação e da arte. Então, quem quiser acompanhar todos os trabalhos dele, a gente vai colocar aqui na TV, aqui embaixo, os telefones, tudo certinho. Então, pronto. Vem comigo e até o próximo programa.